Música Moana, nós estamos aqui, Moana, não se vá! Moana! Moana! Bom dia, flores do dia! Olha, vista que a gente acordou, para, 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 para. Ai, que coisa, gente, sério, que sonho. Bom dia, pessoal! Gente, vocês têm noção, meus filhos vão ter um trauma na vida, não tiveram berço. A Vitória acabou de falar pra mim, mamãe, eu sempre quis um desse. Eu fiz tudo, tudo diferente pra ser cu, e você quer um berço? Não, não fiz pra ser cu, tá, pessoal? Olha pra que serve o berço. Pra levar as crianças pra passear! Henrique, você tá animado? Eu também, filho! Quem quer ir pra praia? Eu! Vamos escolher o biquíni! Olha o meu biquíni! E o Henrique é esse aqui, ó. Olha que gracinha. Henrique, qual modelito você quer vestir hoje? Você tem um de abacaxi, e um de tubarão, e um de baleia. Qual você quer? Cri, cri, cri! Você quer usar o da frutinha? Sim, porque a minha amiga tem. Ah, você gostou que ela tem no seu? E a minha calcinha? Tá aí, vai procurando. Tem a calcinha e tem a sainha pra pôr junto. Ó, olha a cor, olha a cor que combina. Qual que é a cor que combina? Ó, gente, esse é o meu. Esse é o meu. O meu e do papai, a gente vai dividir. Pra eu ver as suas perninhas embaixo da água. Yes! E tem uma sainha que combina. Sim! Sim! Prontinho. Guarda os outros. And let's go! Olha esse paraíso! Vai nadando, vai nadando! Nossa, pessoal, que sonho! Que lugar maravilhoso! Meu Deus do céu! É, impressionante! A água é morninha, morninha, morninha! Vamos lá, nosso objetivo é chegar ali. Chegamos! Tem que segurar ali, viu? Segura lá! Força, força! Vai, ninja warrior! Vai, segura, vai segurando, Vi! Segura, vai! I'll wait for the baby! Segura, filhinha, segura! Uau, Vi, que forte! Uau! Aê, ninja warrior! Vi, é ali que vai ser o casamento. Sabia? Ali, ó! É, ali em cima que vai ser o casamento. Você tá muito corajosa, filhinha! Agora é a hora da piscina! Olha a piscina, que delícia! E olha quem se juntou a nós! Ele acordou, ele acordou! E eu achei um cantinho da piscina aqui com sombra, que tá bem sol, bem calor, né Vivi? E você tá gostando? Tem até uma tartaruga ali atrás, ó! Olha! Ela vai de costas, sem dó! Que incrível! Olha aqui, ó! Eu tô de abacaxi! Abacaxi de óculos! Olha a safadeza de uma pessoa! Que delícia! Você tá geladinho? Não! Tá! Vai! Vamos! Ai, meu Deus do céu! Você tá bonita? Ai, eu tô com sono, mamãe, mas eu tô feliz. Uau, tá rolando festa da espuma! Vi, vem, vem! Tá rolando festa da espuma! Fazia tempo que eu não vi uma dessas! Que festa! Que barra! Vamos lá na espuma? Olha o coelhão! A espuma, filha! Tô vendo espuma! Tô vendo espuma! O que é isso? É a primeira vez do Baby Rick no mar. E esse é o mar, é o Golfo do México. É a primeira vez dele no mar de verdade, porque lá na Califórnia ele não entrou, né? Era só o pezinho, uma porque tava gelado pra caramba, e outra porque a água era brava, o mar era bravo, aqui ó, calminha. Essa é água com o quê, Vi? É água com o quê? Olha, ele tá aprovando a água, vamos ver se ele vai gostar. Ele gostou, aprovou, ó lá, ó lá, zero. Ah, é que não tem onda, porque eles fizeram uma barreira ali, ó, tá vendo as pedras ali? Dá uma segurada no mar. É mesmo? É, 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 ó lá, ó lá as ondinhas lá batendo ali, ó. Se você for reto, direto aqui, você vai dar na Colômbia e na Venezuela. A Vi aprendeu o espanhol com o pai dela, canta aí, Vi. Vai. 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 Despacito. 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 E a outra que eu sei, como você vai lá, gasolina, consegue o álcool. Qual? Gostei. Ó a nossa família. Oh! Parece um caminho! Oh! Despacito, velho. Despacito. Ai meu amor, como você é lindo Olha, o Henrique tava com medo Agora ele está desbravando Ele não tá nem aí Na verdade eu tô tendo que segurar ele Porque ele quer comer areia Ele quer... Perdeu todo o medo de tudo Oi, foi embora Olha essa cena Ai que delícia Olha lá, safadeza Vai pegar alga O Henrique não para Ele não para Ele não para Que delícia Eu passei Eu não sei Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.